Olá pessoal, aqui fala André Sugai. No vídeo de hoje eu estou mostrando para vocês aqui e disponibilizando oito mockups para efeito 3D em palavras como esse aqui. Esses mockups aqui seguem o mesmo estilo, então eu vou mostrar aqui rapidamente para vocês os oito tipos diferentes que vocês encontram e depois eu vou modificar um deles aqui para vocês verem como é fácil a gente modificar esse arquivo sem precisar fazer muito trabalho. Então como vocês viram aqui os oito são bem interessantes e aí eu estou com esse aqui aberto e para modificar ele é muito fácil, mas antes de modificar ele, uma coisa que eu gostaria que vocês fizessem, caso vocês tenham baixado esse pacote com os arquivos PSD, é que vocês baixem também o pacote com as fontes e instalem as fontes antes de abrir os arquivos PSD. Depois que vocês instalarem todas as fontes, são se não me engano umas quatro fontes, aí sim eu sugiro que vocês abram os arquivos PSD e aí vocês comecem a trabalhar para que não aconteça nenhum tipo de incompatibilidade aí com as fontes que são usadas nesses arquivos PSD. Caso você não tenha instalado nenhuma fonte e abra o arquivo PSD, quando você entrar aqui no Smart Object, vocês vão ver um pequeno sinal indicando que aquela palavra possui uma fonte que não está instalada no seu computador e aí o Photoshop vai trocar por alguma outra fonte que seja parecida, então você não vai ter o mesmo resultado final. Bom, caso você já tem instalado as fontes e tem instalado os arquivos PSD, aí você abre aqui o painel de layers, clicando nesse ícone aqui, se vocês não encontrarem esse ícone é só entrar aqui em Windows e depois clicar em Layers e aí aqui dentro vocês vão encontrar o Smart Object e aí é só clicar duas vezes nesse Smart Object, você pode clicar aqui em OK quando abrir essa janelinha. O Photoshop vai abrir um outro documento que aí a gente vai estar dentro do Smart Object que é esse aqui e aí aqui dentro vocês vão encontrar duas layers de texto. Cada layer de texto corresponde a uma palavra, então eu vou selecionar aqui a ferramenta Horizontal Type, com a Horizontal Type selecionada eu vou selecionar a palavra que eu quero modificar e aí eu escrevo o que eu quiser, dou Command Enter aqui para finalizar, vou selecionar a palavra que está aqui embaixo e vou escrever o que eu quero também e vou dar Command Enter para finalizar. Quando eu fizer isso aqui eu posso fechar esse documento aqui, vou clicar aqui e aí o Photoshop vai perguntar se eu quero salvar. Eu clico aqui em Sim, eu clico aqui em Save e aí o Photoshop vai começar a salvar esse documento. A hora que ele terminar de salvar esse documento ele vai atualizar a palavra que está lá no meu documento principal e aí como vocês vão ver a gente não precisou trabalhar nenhum efeito. O próprio arquivo PSD se encarrega de atualizar todos os efeitos tanto de sombra quanto de posicionamento ali e de profundidade da palavra. Então é um arquivo muito simples de ser utilizado, muito prático, economiza muito tempo aí na hora de você aplicar esse tipo de efeito. Aqui ele está atualizando o Smart Object para mim. Como eu estou com vários arquivos PSD abertos, isso acaba ficando um pouco pesado para o computador, por isso que ele está demorando um pouquinho. Caso vocês abram os arquivos PSD de forma individual essa atualização aqui é um pouquinho mais rápida, então vocês não vão encontrar muito problema aqui na hora de atualizar. Ele está atualizando aqui o Smart Object para mim. E se vocês quiserem também aqui dentro vocês podem trocar as cores das palavras utilizarem outro tipo de fonte, caso vocês queiram alterar o tipo de fonte. Eu estou utilizando as fontes originais que vieram com os arquivos PSD. E se vocês quiserem manter essas mesmas fontes, como eu disse antes é só baixar as fontes, vocês encontram o link para download tanto desse pacote com os arquivos PSD e o pacote de fontes aí na descrição do vídeo. É só dar um clique que vocês são direcionados lá para a página de download. E aí depois que vocês baixarem é só abrir no computador de vocês. Esses arquivos aqui eles abrem no Photoshop em inglês e em português também. Então nesse tipo de arquivo não tem nenhum problema de incompatibilidade. O único problema, como eu falei para vocês, é realmente o problema das fontes. Se vocês não tiverem as fontes instaladas no computador de vocês, o Photoshop vai procurar uma outra fonte que seja mais ou menos parecida com o que foi utilizado. Mas o resultado final talvez não seja o mesmo que vocês vão ver nesse vídeo. Então o ideal é que vocês instalem essas fontes antes de começar o trabalho aí nos arquivos PSD. Bom, ele está terminando aqui de atualizar. Realmente ele demorou bastante aqui. Mas eu creio que seja porque eu abri todos os arquivos PSD de uma vez só no Photoshop. Então isso acabou fazendo com que o Photoshop tenha um peso a mais aí para trabalhar. E assim que ele terminar aqui eu vou mostrar para vocês o arquivo principal. E assim que ele terminar de fazer o update aqui dentro do Smart Object, vocês vão ver que lá no arquivo principal a palavra já vai estar atualizada. E aí a gente tem algumas outras opções ali dentro do arquivo principal que são bem interessantes. Onde a gente pode customizar todo o resultado final aí do efeito que foi aplicado na palavra. Se vocês tiverem alguma dúvida sobre a execução ou sobre a customização dos efeitos, por favor deixem aí nos comentários. Assim que eu puder eu respondo vocês. Não tem muito segredo, mas sempre tem alguém que quer mexer em alguma coisa que acaba sendo um pouquinho mais difícil. E se você tentar fazer alguma coisa diferente e não estiver conseguindo, deixa um comentário aí para a gente. E se você tiver algum problema também na hora de abrir esses arquivos, por favor deixa aí nos comentários dizendo o que aconteceu aí para que a gente possa tentar ajudar você. Bom, aqui ele terminou de atualizar lá o Smart Object, já fechou o documento. Agora ele vai atualizar aqui o arquivo principal para mim. Como eu disse antes, ele está bem pesado aqui para o computador. E aí, aqui ele acabou de atualizar aqui para mim com os efeitos em cima das palavras que eu adicionei anteriormente. Bom, agora eu vou mostrar aqui para vocês um pouquinho o painel de layers aqui. A gente encontra o Smart Object onde a gente coloca as palavras que a gente quer. E aqui embaixo a gente tem alguns outros folders aqui, onde a gente vai encontrar alguns efeitos aqui que podem ser customizados. Então, se a gente quiser, por exemplo, remover o efeito de Extrude que foi aplicado aqui, a gente pode remover a visibilidade dessa pasta. E aí a gente vê aqui o efeito aplicado e depois removido. E aqui a gente também tem as sombras que foram aplicadas, a gente pode remover a sombra ou deixar a sombra. E aí a gente também pode remover, por exemplo, a sombra larga para deixar só um efeito um pouquinho mais discreto aí de sombra. Ou caso a gente queira, a gente pode deixar só a sombra mais larga aí no nosso efeito. E aí, aqui a gente também conta com as sombras aqui da própria palavra. Onde a gente pode tirar a visibilidade, a gente pode ativar a visibilidade sempre que a gente quiser. Resumindo, é isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado dos arquivos. Aqui também a gente pode controlar o fundo. Acabei esquecendo de mostrar isso aqui. A gente pode controlar a cor de fundo. A gente pode colocar alguma outra cor aqui. Como vocês estão vendo, é super fácil de fazer essa alteração. Não tem muito segredo. E é isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado dos arquivos. Tenham gostado do vídeo. Se vocês tiverem alguma dúvida aí, deixem nos comentários. Se vocês curtiram, por favor, deixem um joinha aí, compartilhando nas redes sociais. E se você não está cadastrado ainda, clica no botãozinho vermelho aí para se cadastrar. A gente tem vídeo toda terça e quinta por aqui. Muito obrigado e até a próxima, galera. Tchau, tchau.